Tá aí então, pra você que se programou para descansar, o tempo vai estar bem agradável aí nos próximos dias. É, notícias do Samuel e da Fernanda que não agradam nem um pouquinho o homem do campo, o produtor rural, que ainda não colheu a soja, né? Por conta dessa previsão de chuvarada para os próximos vários dias, prejuízo na colheita da soja, com certeza. E olha, ingressar no mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais competitivo. A qualificação é muito importante para se destacar. Pois é, e como a gente já mostrou, oportunidades não faltam em Cascavel. O Instituto Federal do Paraná está com mais de 30 vagas abertas para o curso de Química. O Instituto Federal do Paraná dispõe de uma bela estrutura de ensino. Fica na região norte de Cascavel. Laboratórios equipados, salas de aulas novinhas e professores qualificados. E agora, preste atenção na chance. Estão abertas as inscrições para o curso de Química Licenciatura Superior. São 34 vagas. As inscrições vão até dia 16, às 18 horas. E é tudo online. É só entrar no site do campus, cascavel.ifpr, e lá você vai encontrar facinho esses dados. E depois é um sorteio. Como é um chamamento público, é um sorteio público que será realizado também no dia 16, às 19 horas. Isso é presencial aqui no campus. Hoje nós temos 34 vagas para o curso superior de Licenciatura em Química. Para formação não só de professores. A gente acha que o Licenciado em Química é só professor. Mas ele pode trabalhar também em indústrias do ramo químico. O complexo de ensino é completo e atualmente conta com seis cursos, sendo três técnicos, dois superiores e um de pós-graduação. O Instituto FPR está aqui na região do bairro Floresta, na região norte. Nós estamos aqui há nove anos, desde 2014. Hoje o Instituto conta com mais de 500 alunos matriculados, todos aulas presenciais. Nós temos três cursos técnicos. O curso técnico em Química, técnico em Identificações e Informática. Esses cursos são integrados ao ensino médio. Então, o aluno estuda conosco praticamente o dia todo. E os cursos superiores em TADS, que é o Tecnólogo, Análise, Aumento e Sistema. E a Licenciatura em Química, que é o que a gente está fazendo o convite agora para fazer as inscrições junto conosco. Além disso, também temos uma pós-graduação na área de Educação, Ciência e Tecnologia, também presencial aqui no campus. O Instituto Federal do Paraná tem feito a diferença na vida de muitos estudantes. Em nove anos, mais de dois mil alunos passaram por aqui e tiveram a oportunidade de um ensino de qualidade e gratuito. Maria Eduarda está no terceirão. Descobriu a oportunidade através de uma amiga. Eu fiquei sabendo a partir de uma amiga minha. Eu perguntei, ai amiga, que curso que você vai fazer? Ela falou, eu vou fazer edificações. E daí, como eu já sempre tive uma pré-disposição pré-exatas, eu falei, ah, eu vou junto ver como que é. Eu sempre gostei da área de construção civil também. Além da gente aprender sobre as áreas, no meu caso, da construção civil, a gente também tem uma infraestrutura muito boa na questão das matérias do ensino médio regular. Do IFPR, ela pretende cursar matemática. Depois disso, a aluna deve voltar ao Instituto e com planos mais ousados. Faculdade, né? Mas, infelizmente, eu não vou seguir na minha área. Eu vou seguir como professora de matemática. Quem sabe dar aula aqui. Pois é. Esses são os planos. Mas, infelizmente, eu vou seguir na minha área.